Assunto, após o pedido de exoneração de Elton Iomura, o ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, foi escolhido para comandar interinamente o Ministério do Trabalho. Ele, portanto, vai acumular duas pastas. Estamos na linha com o nosso correspondente em Brasília, Zé Maria Trindade. Olha, Zé, é muito triste isso, para dizer o mínimo, e até revoltante, que um ministério dessa natureza, dessa dimensão e importância tenha virado o que virou. Bom dia para você aí em Brasília. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Edgar, você disse muito bem, o Ministério do Trabalho é muito importante, um dos mais antigos daqui da esplanada dos ministérios, e ele regulamenta ali essa relação entre patrão e trabalhador, e tenta definir ali critérios de funcionamento de empresas, né? E é importante exatamente por estar ali entre os dois. Mas seria um ministério mais voltado para o trabalho. Ô Zé, deixa eu te interromper, a gente agora, a Jovem Pan M, segue com a transmissão do jogo entre França e Uruguai, e o Morning Show segue agora em rede pela FM. Vamos lá, pode seguir, Zé. Pois é, então, além, evidentemente, de relacionamentos, né, de fazer um estudo sobre o trabalhismo no Brasil, tem dinheiro, muito dinheiro. Eu vou até antecipar aqui de que já existe uma investigação sobre a aplicação do fundo de garantia, o FGTS. É uma bolada muito grande, e o Conselho Curador do Fundo é presidido pelo ministro do Trabalho. E lá a Polícia Federal entendeu que existe uma quadrilha chefiada por Roberto Jefferson, o presidente do PTB, e que o Elton Iomura, que foi demitido ontem, né, seria o testa de ferro de Roberto Jefferson, que tentou emplacar a filha dele, Cristiane Brasil, como ministra do Trabalho, chegou a ser nomeada, mas o Supremo Tribunal Federal impediu. Tradicionalmente, a Dias é um ministério ocupado por partidos aí como PT, PTB e PDT, né, que tem, o PTB se considera o grande herdeiro do trabalhismo brasileiro, né, e faz essa lambança. O que foi descoberto agora é venda de carta sindical. 4 milhões de reais, uma carta de sindicato. Então, é porque o pessoal ganha mais dinheiro, né, Se eu comprar alguma coisa por 4 milhões, significa que aquilo rende mais do que uma franquia de alimentos conhecidas no mundo inteiro aí. Enfim, é uma mina de dinheiro. O que está acontecendo aí é esse loteamento na esplanada dos ministérios aí, demonstrando o resultado final. Ninguém vai para o ministério para melhorar a vida de ninguém, né. Zé, tem mais um assunto para a gente tratar aqui, a gente quer ouvir a tua opinião. Bom, hoje eu li no site Congresso em Foco que a bancada de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados já é maior do que qualquer, é maior do que a de qualquer outro partido. Vamos trazer essas histórias para os nossos ouvintes, inclusive com declaração aí do deputado pelo Rio Grande do Sul, o deputado pelo DEM, o Onyx Lorenzoni. No momento ela se apresenta maior do que a do PT, que até então era a maior bancada, né, Zé? Mas a estimativa aí é bem otimista, né, para que esse número mais do que dobre até o dia da eleição, né? É, exatamente. Veja bem, como se faz poder? É com a demonstração do próprio poder, né, execução do próprio poder, ou então com expectativa de poder. E o que existe no Bolsonaro hoje é a expectativa de poder, e o parlamentar sente o cheiro disso de longe. Ele tem que sobreviver, ele tem que continuar com a boquinha, né? O PSL, o partido de Bolsonaro, tem oficialmente oito parlamentares. Não tinha nada. Oito bolsonaristas foram para o PSL. Só que com esse novo posicionamento dele, os deputados sentiram ali o cheiro de votos e de poder e aderiram, né? Por exemplo, o Onyx Florezoni está no DEM e é um dos líderes do bolsonarismo na Câmara. O deputado Alberto Fraga, daqui do Distrito Federal, também defende Bolsonaro. E hoje ele tem ali 65 a 70 deputados e pode chegar a mais de 100 até o início do ano que vem. Bolsonaro já vai iniciar aqui, se ele for eleito, uma bancada acima de 200 a 300 parlamentares. É assim mesmo, o presidente quando chega, chega com a força total e tem muitos aliados. Agora, a bancada de Bolsonaro aumentou muito com essa expectativa nova. Ele me disse, Edgar, que está sendo tratado diferente agora no plenário. Antes, ninguém encostava nele, não queria muito papo, ele chegava, registrava presença e ninguém ia conversar. Agora a gente vê que ele chega no plenário e é o centro das atenções e alguns deputados o rodeiam imediatamente. É o poder, meu caro. É, Zé, mas tem ainda muita gente no armário aí, né? Meio constrangido de já assumir o partido, de se ladear ao Bolsonaro. Mas segundo a estimativa do próprio Lorenzoni que você citou aí, esse número vai aumentar com o passar do tempo até chegar às eleições aí. O que representaria, segundo o próprio deputado, o poder de governabilidade do pré-candidato Bolsonaro? É, mas precisa eleger, né? Esses são os atuais. A expectativa é o ano que vem, mas ele terá-se uma bancada boa, mas a tendência é de que o próximo Congresso seja de partidos médios. Acabou aquele tempo de hegemonia de um MDB, de um PMDB, que chegava aqui com 200 deputados. Valeu, Zé. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você em Brasília.